Eu tô chorando, mas vou superar, cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real, pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye bye, normal, normal Pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pá Eu tô chorando, mas vou superar, cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real, pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye bye, normal, normal Pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pá E aí Pereira, deitou na funk, cê é louco hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo hein cachorro Ó o tanto de milionário aí, não tem que entender Ela disse pra mim, que gostava de mim Mas calma aí BP, por favor não fica assim Tu gostava de mim, disso cê há mó tempão Papo que era de mente, tu levou pro coração Mas calma aí amor, não foi essa a intenção Melhor me afastar do que ferir seu coração Pode ficar tranquila, pode ficar tranquila Pode ficar tranquila, nós vamos se encontrar E aí Frog, lançando mais uma? Joga bola jogador Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida Tive que surfar, eu surfei Fala o jogo da vida, pouco se diferencia Já chorei com a minha família Hoje é só alegria Festa é rique todo dia Só salada com balinha Tô vivendo minha vida Recalque cê dá uma seguradinha Porque eu não quero pego pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero é estudar Curte pé da visão Peço pra saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão Vai, joga bola Jogador Véi, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante E aí, beira, tento na funk Cê é louca e cantorreia Eu acordei da móvel esquadra, né, vem, cachorro Há um tanto de milionário aí Tô que entende DJ, João Peixoto Jonas B na voz E o Juan senhor Danivala no beat Bastou só um olhar pra gente se esbarrar Sempre na mesma hora e no mesmo lugar Eu esperando o busão e ela na estação Indo pra faculdade e eu indo trampar Sabe quando bate aquele limão O frio na barriga soa até as mãos E eu mal vacilando soube despistar E aquele sentimento talvez vai rolar Vem cá Vem cá Senta do meu lado no busão Vamos conversar sobre a situação Piapa, quero aqui Viagem, virou minha miragem Meu novo mozão Vem cá Senta do meu lado no busão Vamos conversar sobre a situação Piapa, quero aqui Viagem, virou minha miragem Meu novo mozão Basta o som do olhar Alô DJ Paulinho Esse é mais um do Rael É hit ou não é, fio? E time envolvente pra ela mexer o botão E time envolvente pra ela mexer o botão Vai com o botão Vai com o botão Esse é o DJ do baile que comanda o paredão Vai com o botão DJ João Pejoto Vai com o botão 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 Paralisa na minha frente Você tem que dar intenção A vinheta muito louca Chapa, dona de tampão Bota no dozinho do cigarro Ele vai no tapão Vai com o botão Vai com o botão Quando eu toco é só no baile Ela dança até o chão O Henrique passou bolado com duas chucadas Na garupa O Henrique passou bolado com duas chucadas Na garupa Chamou no grau Cuidado, chuca Pra nossa Tua puta Tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua Eu tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua Veio duas chucadas pedindo o botão Você engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade e vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu a minha tcheca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem Denise vai e vem Vai, vem, 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 vai, vem Denise vai e vem Você engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade e vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu a minha tcheca Que isso?